Os lindinhos, lindinhas, principalmente os lindinhos que eu adoro garoto Quem que é o aniversário hoje, Bia? Bruninho! Chateau Chateau Chatea Briand Nós estamos aqui para cobrir Ele de porrada Mentira, brincadeira Muita mu- Ah, música Oi Ah Tá ouvindo? Tô O quê? Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Acha o Acha o Fazer zizinho na cama e gemer sem sentido Paga bens pra você, meu amigo Isso aqui é diamante de verdade Oswarovski Fala Oswarovski de Oswarovski Bruno, faz uma pergunta pra você Você faz cocô? Tem pessoas que não fazem cocô Tipo a Sandy e você não fazem cocô, né? Tá me comparando num naipe, né? Você é a Xuxa, praticamente Isada linda, ri de novo Sabe qual é o presente que eu te comprei hoje? Uma sacola pra você botar alguns pra mim Só tem gente cheirosa aí dentro Flair de rocário Faz um pouquinho isso aí é catarro Tá louca Nossa trinta aniversário dele Muitos anos de vida Obrigado, obrigado Meu amigo Pega aí, vamos fazer homenagem a tró Meu Deus do céu Tô me sentindo naquele lugar Bebendo aquelas loucuras que vocês fazem Suguba, conhece? Eu fico chocado Onde vocês tiram esse repertório? Da cabecinha Da cabecinha Faz a Lady Gaga Não, não quero Olha só, BC BC É o Banco Central BC, é uma homenagem pra você É Bicessa Sério? Sério Não, fala de novo Fala sério de novo Aí vou botar no ar isso, né? Bota no ar então Ai Bi, sabia que BC é uma homenagem pra você? De que Bi? Bicessa Cegue-o Não, mentira Olha, me disseram que você copiou muito a Elza Suag A Elza é maravilhosa Ela é co... Cogôner Sabe? Cogôner Cogôner I got you Ah, ah Anda mais tindo Ah, ah, ah I got you Ah, eh Get the heart of me Chabô 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 Ela falou chabô 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 Chabô, é Chabô Confundiu Olha que linda Olha o tamanho do cílio disso aí Uma borboleta Mais fácil de dar de patins Ou andar de s... Ai, que susto Ai, que susto Ou com esse salto Os patins ficam muito caros Tem parada de pipa Pagar Pagar O viado Aprende em português Fala meu amor Linda Bota o cavalo Não gosta da Jimmy Gosta da Jimmy Sou eu Mas você é um pouquinho burra, né, meu amor? Ah, eu adorei que você não gostou dele Também não gosto dele É muito velho, né? Cafona Tem que fazer isso no palco, não na festa Boa noite Vai passar por cair? Ela não gostou de você E eu nem dela Ninguém gonga eu O viado Aprende português Eu acho você melhor que a Maguila Gabriela Não compara porque elas são incomparáveis Você paguece eu com os meus meninos Você é muito íntima dos convidados A velhice não é só ruga A velhice também é conhecimento Eu sei porque eu tenho um gagoto de 19 anos e ele também tem rugas Ela não tem rugas, emprega Quem é? Miele A cantora Miele Furtado O homem da bossa nova ajudou a divulgar a garota de Ipanema A primeira vez que cantaram a garota de Ipanema O senhor era com Vinicius, Tom Jobim e João Gilberto Todos cantaram pela primeira vez a garota de Ipanema Mas ninguém comeu, o cara era uma moça muito séria Eu sou muito seu fã, Glória Tudo bem? Me comida uma novela sua Eu quero muito fazer agora Ah, só ano que vem Vem comigo Só ano que vem Vem comigo Só ano que vem Vem comigo Quem que é esse? Maravilhoso Ele que faz as transformações das celebridades Não que eu tô tão sempre pra me maquiar Não tenho nada aqui, ó Ah, tá dando miguel em mim, hein? Cara, não tenho nada contra você Celinho 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 Ele é casado, meu amor É, o problema é seu filho da vida O que mais me entra em você é sua línguinha presa Seu filho da vida Vocês vão conhecer agora A nova sensação do Bicedra do Celinho São os ditados das palavras Pomposo Sabonete Lisoforme Concentração Sou filho da vida Enguissa Preguicinha Choriço Michael Jackson Banana Que banana? Amassada Paulo Adoro vocês Adoro vocês Adoro o p***o, Ricardo Vai viajar, né? Tá com a mala pronta, né? Tá sempre viajando Pra viajar O Paulo Ricardo usava umas blusinhas regatas, assim, ó Eu era muito magrinho Eu não era peludo, assim, que nem o tipo de... De... Você fica esperto aí, que o Amin Kader tá chegando aí, hein? Visual do Amin é uma coisa que eu gosto muito em você Não me venha com comparações esdrúxulas O que que tem a ver? A pigoca Dança do Fred Macri prateado com o Serginho pra encerrar o programa Na sua frente Tô louca Que lindo você Me conhece? Não Quero ginho do Big Brother Ah, legal Deus Que bom Se fosse o Ceará, ele beijava Susana, minha amiga Você é a diva com o mais lindo do Brasil Você é um macaleão, cara, velho Isso é o quê? Macaleão É camaleão, hein? Macaleão Adorei vocês fazerem homenagem a esses meninos Você sabe se o Serginho gostou de você? Eu acho que não Eu acho que não Eu acho mais bonito que ele Adorei maquiagem no seu olho, Susana É uma maquiagem que vem de farmácia E aí você faz um risquinho em cima e um risquinho embaixo Aprendeu, B Eu acho que já deu os três minutos que a Globo deixa Então eu tenho que ir embora É verdade que ele agora virou seu amigo Amigo íntimo Estamos de infância Porque a gente saiu juntos Bate, rebate, bicho que bato, Susana Vieira Caramba, meu amor Adoro ela Ele também é muito mais bonito, né? Nossa Eu te amo, Su Deixa me ligar Ela tá aqui atrás A pessoa só tá falando com ela Não, foi, foi, foi Como é que você tá linda, Dona? Tô bem, graças a Deus Sumiu Sumi nada Eu achava ela muito falsa Não gosto de você Depois de três dias você ficou com o Cadu? Conta tudo no esconde nada Segurou com o boteco, Cadu? Que que é isso, segurou com o boteco? Pé de mesa Se equilibra sozinho Se sentiu a policial? Não, que policial? Pegando aquele cacetete maravilhoso Isso é a Maroca Ele é pesado? Ih, não sei Para com isso A Angélica, morango Ela me disse Que a Lia ficaria comigo Não, mas pera aí Eu não quero você, você Você quer o César Polvilho, é isso? É, pera aí, pera aí Vai, César Olha ele, Serginho Não, mentira Tudo bem, Serginho? Tudo bom Beijo Olha, sexo machioso Foi Arrasou Gostou Adorei Me dá um pírcie seu Não sai, ó O meu eclipse, aí sai Alô Alô Como você tem a voz grossa? Eu tenho É o bom de Adão, sabia? É o maior, é o meu dele, bom de Adão O meu é maior O meu é maior O meu é maior O meu é maior Vê na G, o meu é maior Eu tô com um pouco de medo de você na G, sabia? A gente podia fazer um saio juntos, né? Vamos ver uma pose sensual A G As duas, vai Vamos ver qual que é a bundinha maior, vai A sua É que ele gastou menos Me dá um presente de você pra mim pra eu usar sempre Quando eu vou te ver da última vez Quando você quiser Ah, e eu te dou um presente pra você Te dou pra você, não pode falar, que é eu de português Ah, eu dou pra você Aí tudo, tudo Tá ouvindo? Calma, tá ouvindo Tá ouvindo Bullet Gaga Aê! 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 A CIDADE NO BRASIL